Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e peço já de cara desculpas porque esse vídeo o Titio vai estar falando um pouquinho mais baixo já é uma hora da manhã, tá todo mundo dormindo aqui em casa de sábado e eu queria de qualquer maneira trazer uma partida do tanquinho novo alemão Tier 9 que vai vir aí junto do passe de batalha, que é o Kunze Panzer é um tanque Tier 9, médio, alemão, tem uma mobilidade bacana e ele tem inovação aí do modo cerco e vou deixar aqui pessoal para vocês já os pontos negativos desse tanque o modo cerco, a ideia de colocar isso num alemão é bacana, mas o grande problema é quando você ativa o modo cerco você perde dois segundos você desativa o modo cerco, você perde dois segundos a mesma coisa que os suecos, as TDs suecas até aí, beleza, beleza só que, o que acontece com esse tanque quando você ativa o modo cerco? você vai perder muito DPM, você perde praticamente 700 de DPM o meu Reload, que normalmente é de 7 ponto alguma coisa, ele sobe para 9.4 ele sobe, se eu não me engano, aí 2.6 segundos então, você ativa o modo cerco para você ganhar aí, 10 graus de, 10 graus não, perdão 10, 0.10 de dispersão, você sai de uma dispersão de 0.40 para 0.29, na verdade 11 pontos, né o teu aiming time melhora, é claro, mas tudo isso a custo de muito DPM e cara, tier 9, você está direto enfrentando tier 10 e um tanque sem DPM, é a pior viagem que você pode entrar ele tem a mobilidade bacana, mas uma coisa que você vai perceber é que ele tem velocidade final, mas potência de motor dele é bem mais fraca do que o Leopard ou seja, com o Leopard você vai conseguir atingir velocidade máxima muito mais rápido que esse tanque até mesmo eu estava utilizando turbo anteriormente, mas nessa partida, se eu não me engano, eu estou utilizando somente o que? pilão, estabilizador e ventilação ele tem aí, alguns pontos positivos ele tem o que? o perfil dele é muito baixo aqui embaixo, olha, utilidade do modo cerro eu boto aqui, o modo cerro, consegue efetuar os disparos, são 15 graus de depressão então, você vai sim, utilizar algumas vezes esse modo cerro mas, é o que eu falo, se você precisar de matar um inimigo muito rápido ou se você precisar de segurar uma linha de tiro, você está snipando alguma coisa que esse tanque serve para isso o seu DPM vai lá para baixo ou seja, ele como médio vai ficar sem DPM vai ficar sem precisão se você jogar a curta distância e se você jogar como TD o que vai acontecer? você não vai ter DPM suficiente então, você tem que saber utilizar aí, muito bem esse modo cerro a hora de utilizar eu trouxe essa partida aqui não foi ace, não foi nada longe disso o que eu queria mostrar para vocês é somente mesmo essa questão de ativar e desativar o modo cerro eu joguei, se eu não me engano, na faixa de 40 batalhas com esse tanque ainda não consegui pegar o ace dele tive muita batalha bacana, mas batalhas longas batalhas com 5, 600 de dano mas eram partidas muito longas e eu queria trazer um vídeo curto para somente dar aí minha primeira impressão então, peço desculpas para vocês que gostam de ver aquela partida com muito damage mas eu só queria mesmo, era trazer aí a minha primeira impressão desse tanquinho e foi justamente isso você tem mobilidade, beleza mas você a agilidade chegar em velocidade final você não tem e esse modo cerro, cara é uma faca de dois gumes você tem que saber utilizar ela muito, muito bem caso contrário isso aí vai te atrapalhar um bocado e quando você está entrando em modo cerro e saindo você não consegue se movimentar você não consegue atirar você não consegue fazer nada então, toma muito cuidado quando você for fazer isso e a blindagem desse tanquinho, cara você pode esquecer que ele tem o que? ele tem 40mm de ru e 60mm de torre ou seja, cara você vai ser muito castigado por munição HE, hash e artilharia, então, nem se fala a artilharia vai moer esse tanque então, fica bem bem esperto se você for optar ainda pegando esse tanque para você já saber onde é que você vai estar se metendo e te digo, vocês vão ver aí a partidinha aqui fui para frente fui para trás utilizei o modo cerro nosso time terminou levando a melhora aí não levei nenhum tiro de arte se tivesse levado um tiro de arte provavelmente eu não estava fazendo nada disso que eu fiz você vê aí estou atirando sem o modo cerro ainda tem aí uma certa precisão parece que você está jogando de russo sim, e outra coisa que eu não gostei desse tanque é o que? a munição secundária a munição premium dele é ser HEAT eu gosto muito dos alemães por ter a PCR tanto na primária quanto na munição gold olha, se você não esperar a mira fechar sem o modo cerro você derpar o tiro é muito, muito fácil então meus queridos essa partidinha já vai chegando ao final essas são as minhas impressões desse tanque eu espero que vocês tenham curtido se curtiram deixa um likezinho aí o titio já vai ficando por aqui porque a partida já vai chegando ao final um grande abraço para vocês e até mais pessoal